Música Mariano Assanami Sabino promete, banheira eleito para a Presidente da República, serradia setor de educação, agricultura, nossa saúde. Candidato Presidente da República, Mariano Assanami Sabino considera, setor de educação, agricultura, nossa saúde, importante teres. Também Assanami promete, banheira eleito para a Presidente da República, serradia setor de educação, candidato Presidente da República Assanami Sabino, o número sorteio, santo o residen, até o compromisso político, banheira a campanha em município de Kisá, domingo finalizando. O presidente da República se orienta, se promove e se coalizia o governo para o ensino da educação. Ouça, não é que é boa, é saúde. Também educação ou saúde, elemento rua, não é que é importante. Também ida, ralou na vida jovem, sida, na vida naro, e vida naro, mas o matérico. Ida, sida, ralou na matérico. Então, salário professor tem a saia, salário médico sida tem a saia, e salário funcionário público, mas a saia, salário básico, mas tem a saia outro. Também ida, ralou na parita moriço, salário de NB, que Kikua NB durante essa base, tem que mudar. Assanami Sabino nos promete, banheira eleito para o presidente da República, se coordena o governo, atua a saia PNTL e no FFDTL, nem salário. Eu não quero dizer, mas não é o serviço do presidente, não é, sim, não é o serviço do presidente, não é, não é o executivo, não é, mas é o presidente que nomeia e propôs-se para o primeiro-ministro e ministro Sira. Mas não é o presidente da responsabilidade, só a visão do Estado para o atuíro. A saia PNTL não ouçam, a saia FFDL não ouçam. Sira tem que sair luta para a nação e tem que sair segurança para o povo, nem que é digno. A saia PNTL, também o Parlamento, o Deputado, o Deputado, o Estatuto PNTL, o regime salário, salário para a PNTL, também, se defende na fati quando o presidente da República. Também o presidente da República tem que matar mais de nele. Dadao, a candidato de Presidente da República, o presidente da República, o pessoal, está em competir na campanha de luta presidência da República do Brasil, do Brasil e a parceria de luta que o presidente da República do Brasil serem ativado. O pessoal do Brasil, do Brasil e a parceria de luta presidência da República do Brasil. Agora, antes, demn... Obrigado.